Confira algumas dicas para manter a sua barba lisa Você deixou a sua barba crescer, agora você precisa ter alguns cuidados para que ela fique uniforme, para não ter o aspecto desgrenhado como se você fosse um homem das cavernas A higiene é fundamental para manter a sua barba em ordem Sempre que você acordar, você pega um sabonete neutro ou um shampoo específico para a barba você lava bem, você esfrega e você seca Outro momento que você tem que se preocupar é depois das refeições e após fazer aquele sexo oral com a menazinha E diariamente, quando você for tomar banho usar um shampoo específico para a barba ou um sabonete neutro para deixar a sua barba em ordem O condicionador vai dar mais maciez e vai moldar melhor a sua barba Use um dia sim e um dia não Outra coisa que você vai fazer é pentear a sua barba com frequência Sempre ao acordar, você pega o seu pente você dá uma formatada nela, deixa ela alinhada E se possível, durante o dia, você pega o seu pente e dá outro talento para deixar a sua barba em forma A melhor forma de você pentear a barba é após o banho Os pelos vão estar molhados e vão estar mais suscetíveis ao pentear Uma dica que eu dou é você pegar o secador de cabelo não numa temperatura quente e ir acompanhando com o pente o secar da barba de cima para baixo, da raiz até a ponta Isso vai facilitar na hora de você pentear e vai te dar um formato muito mais legal E se você gostou das nossas dicas você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal Valeu!